Com você Dia apaz, dia fatos de nós dois É o que me prende em você dias depois De você partir, não estar aqui Sentindo seus sinais, assim eu vou seguir Todas as noites sinto alguém me cumprir Será você, diz que é você E o que me perturba não é não te ter aqui E sim a injustiça de eu não estar aí O vento dá seu cheiro e me faz lembrar O rádio sozinho começa a tocar Será que você tá me vendo aí de cima Chamando minha atenção como sempre fazia Você mudando as coisas sempre de lugar Tentando dar um jeito de eu enxergar Mas hoje eu aprendi que há algo além daqui E um dia eu vou dormir e acordar Aí Com você Com você Dia apaz, dia fatos de nós dois É o que me prende em você dias depois De você partir, não estar aqui Sentindo seus sinais, assim eu vou seguir Todas as noites sinto alguém me cumprir Será você, diz que é você E o que me perturba não é não te ter aqui E sim a injustiça de eu não estar aí O vento traz seu cheiro e me faz lembrar O rádio sozinho começa a tocar Será que você tá me vendo aí de cima Chamando minha atenção como sempre fazia Você mudando as coisas sempre de lugar Tentando dar um jeito de eu enxergar Mas hoje eu aprendi que há algo além daqui E um dia eu vou dormir e acordar Por quê? O tempo traz seu cheiro e me faz lembrar O rádio sozinho começa a tocar Será que você tá me vendo aí de cima Chamando minha atenção como sempre fazia Você mudando as coisas sempre de lugar Tentando dar um jeito de eu enxergar Mas hoje eu aprendi que há algo além daqui E um dia eu vou dormir e acordar Aí Com você Com você Com você Com você Deus te abençoe Mais e mais Mais demais